Foi afastar o homem de Deus A segunda coisa Que o diabo fez nós Presta atenção O diabo tirou tudo que o homem tinha Por que? O homem tinha um jardim próspero Deus disse, ó, domina sobre tudo Deus colocou o homem Pra ser administrador É por isso que a gente não gosta, irmão De estar numa posição, né, de subordinado Você já notou? Ninguém gosta de ser subordinado A ninguém, é verdade ou não? É domitivo? Não adianta ser hipótese, irmão Vamos ser sinceros Não tem ninguém que goste Todo mundo, se pudesse, era patrão Era chefe, era tom de empresa É verdade ou não? É Não pode A gente entende que a palavra diz Que a gente deve se submeter Mas que dentro do nosso coração A gente tem desejo de domínio Que dentro do nosso coração A gente tem o desejo de administrar A gente tem Tanto é que toda criança Quando ela sonha, sempre ela sonha grande Quando eu crescer, eu não sei isso Sempre é coisa grande Você já viu alguma criança? Quando eu crescer, eu vou ser coletor de lixo Não É uma profissão abençoada? É Hoje até precisa ser segundo grau Ganha bem, ganha Mas ninguém quer ser É difícil Ficar correndo o dia todo atrás do caminhão? Pô, que beleza Tem vários irmãos da igreja Que trabalham nessa profissão São abençoados Pô, Deus Mas que não é fácil Não é Toda criança quando cresce Ele já projeta Ele quer ser um doutor Ele quer ser um advogado Ele quer estar numa posição de domínio Por quê? Porque quando Deus fez O homem, Deus disse Domina sobretudo Deus nos fez para ser dominador Deus nos fez para ser próspero Só que o diabo veio E fez a sua obra de desgraça Roubou todo o domínio do homem O homem perdeu o direito De estar no jardim Terceira coisa Que o diabo promoveu Agora o corpo do homem Não era mais incortível Agora o homem estava com o corpo cortivo Ou seja Um corpo que adoecia Um corpo que sentia dores E foi com 40 anos Sinto dor que eu nunca senti na minha vida Já com 40 anos ainda novo E já com o corpo que eu não senti Já não é mais a mesma força De quando eu tinha 18 Vai mudando E a idade vai chegando e vai mudando E vai piorando cada vez mais Por quê? Porque o nosso corpo Ele é corruptível Ou seja Você pode estar bom hoje Amanhã ser doente Amanhã Aí infelizmente É consequência do pecado Agora quando Jesus se manifestou Ele se manifestou Para desfazer as obras do diabo Aleluia No texto que lemos Lá em Marcos Nos conta uma situação De um homem Que estava vivendo Justamente o que eu estou dizendo Para vocês A Bíblia diz Que esse homem Não tem o seu nome na Bíblia Só diz A localização Que ele habitava Que era em Gadara Uma das cidades de Decápolis Era chamada Decápolis Porque eram 10 cidades Adupadas Que faziam fronteira Lado a lado As 10 cidades E por isso Chamava-se Decápolis E numa dessas cidades Uma cidade chamada Gadara Havia um homem Que havia sido O processo De demônios Demônios invadiam O corpo daquele homem E quando eu acertei a Jesus Uma das coisas Que eu tinha medo De ir na igreja Dos crentes Porque eu tinha medo De ficar endemoniado Sabe por quê? Porque eu era pai de santo Eu dirigia terreiro de Umbanda Eu recebia 21 demônios Do meu corpo da Umbanda 21 entidades Do meu corpo Minha esposa Conhece Ele sabe Ela me conheceu Nessa época E eu recebia entidades Eu recebia demônios Do meu corpo Que numa sessão De uma hora e meia Tomava 4 litros De cachaça Um chum Chamada Chu Caveira É o nome do demônio Tomava 4 litros De pingo Numa sessão De uma hora e meia E quando ele ia embora Nem cheiro De pingo A dia Nem cheiro Pincava normal Quando ele incorporava Minha esposa Viu um dia Ela se apavorou Porque ela foi ligada Em lá Em evangélico E um dia Ela viu O demônio Quando incorporava O meu corpo Ele desconectava O maxilar Caia assim A boca Aqui embaixo Ficava igualzinho A cara daquele macho Igualzinho Ficava o meu rosto O semblante Do meu rosto Era desse jeito E quando então Eu recebi um convite Para ir na igreja Eu disse Eu vou lá Na igreja Não se fez de nada Eu vou ficar endemoniado Lá Nossa vergonha Eu vou Nada Eu tinha um medo De ficar por certo Porque infelizmente Quando os demônios Invadem a alma da pessoa Eles vêm para destruir Para humilhar Para envergonhar Mas quando o Espírito de Deus A vida na vida de alguém É para fazer desta pessoa Uma vitoriosa alegria Esse homem Ficou em possesso De uma legenda De demônios Ao ponto Que esse homem Primeiro Olha só Primeira coisa Que o homem perdeu Se afastou de Deus Esse homem Não tinha mais ouvido Para Deus Segundo Esse homem Perdeu a comunhão Agora não habitava Mais em família Não tinha mais O seu lar O seu ambiente Sabe a Bíblia diz Que ele morava onde? No cemitério Andava nu Descalso Todo cabelo Cabispaço Cheio de demônio Processo E habitava Dentro do cemitério Segundo a história Chegava a comer De restos mortais Olha só a situação Desse homem Afastado da família Um homem que agora Estava na pobreza Vivendo como mendigo Sem paz Sem alegria Aí um dia Jesus entra num barco Escute bem Jesus entra num barco E quando Jesus está no barco A Bíblia diz Que uma grande tempestade Ele se levanta Aleluia E você vai entender O mistério agora Sabe qual é? Que de vez em quando Você está tranquilo Está indo tudo bem Na tua vida E de repente Se levanta uma grande tempestade Sabe por quê? Porque depois da tempestade Deus tem um propósito Depois da tempestade Deus vai vir com um tempo De milagre Aleluia Jesus dentro do barco E a tempestade Se levantou Era o diabo dizendo Você não vai Porque você está querendo Não Eu vou te impedir Eu vou te parar Mas só que ali Estava Jesus Cristo Em Nazaré Olha aqui para mim Barco que Jesus Está presente E não afunda Barco que Jesus Está dentro dele Pode até balançar Mas que não afunda Ele afunda Porque a mão de Deus Está contigo Pelo que Deus E o barco vai para cá E vai para lá E a Bíblia diz Que Jesus estava o quê? Dormindo Jesus dormia Foi necessário Os discípulos ir lá E dizer Ei senhor Acorda aí senhor O barco vai afundar Vai afundar o barco O senhor está vendo Que a tempestade Está nos acionando Jesus estava o quê irmão? Dormindo Sabe qual é a posição do crente? Na hora do vento Na hora da luta Ele deve descansar no Senhor É por isso que o salmista disse No salmo 37 versículo 7 Descansa no Senhor E espera Se o vento está soprando Fica tranquilo Jesus está no barco Então descansa no Senhor E espera Amém Aleluia Escute bem Aí Jesus acorda Repreende o vento Repreende o mar Tudo se acalma Quando Jesus chega lá Em Decapulis Jesus desce do barco E diz Agora nós vamos para Gadara Vamos para essa cidade Chamada Gadara Quem sabe os discípulos Estão olhando para Jesus E ela diz Certo O mestre vai fazer Uma grande cruzada hoje Porque Jesus pregava Para a grande Em cima de nós 10 mil 15 mil pessoas Na multiplicação Tinha quase 15 mil pessoas E Jesus está indo Aí os discípulos Estão olhando para ele E diz Vamos embora Vamos fazer a cruzada agora Senhor A cruzada vai ser Um lá na praça Ponto de Gadara Não me segue Que vocês vão ver De repente eles veem Jesus Indo para o cemitério Foi para a gente E diz Senhor A senhora errou o caminho Porque fazer cruzada Em cemitério Está errado Jesus Cruzada é uma praça pública Mas só que Jesus Tinha um encontro Marcado com alguém Naquele cemitério E o encontro Era lá no cemitério Ouça o que eu vou lhe dizer Jesus deu um encontro Marcado com você Eu já quis Você não está em vão Aqui não irmão Você não venceu Essa chuva E a dificuldade E vamos Eu não vim lá de fazenda Rio Grande Eu nem da chuva E vamos Nós estamos aqui hoje Porque Jesus Teu encontro Uma casa Aleluia Glória a Deus Senhor Você vai para o cemitério Vamos A cruzada é lá No cemitério E eles estão indo Quando vai chegando O cemitério O endemoniado De Gadara Chamado o endemoniado De Gadara O homem mais temido Da região de Decapolis Quando Jesus Vai chegando Os demônios Se manifestam Os demônios Já começam a honrar Os demônios Já começam a bater E a Bíblia diz assim Irmão Preste atenção Escute isso Que os demônios Foram e adoraram Ao Senhor Irmão Os demônios Adoraram Jesus Aleluia Sabe o que eu entendo Aqui irmão Tem mundo Adora Jesus E tem gente Que não quer adorar Tem gente Que não quer adorar Ele vem pra igreja Não dá glória a Deus Não dá glória a Deus Parece aquelas estátuas De jardim Na honra Jesus se chamou Pra ser um adorador Aleluia Glória a Deus Por que que os demônios Queriam entrar nos corpos Sabe por que Porque os demônios Precisam de algum corpo Para incorporar Os demônios Precisam se manifestar Mas essa é outra mensagem Jesus disse Então vai Foram os corpos Foram se precipitar Morreu todos aqueles corpos Que estavam ali Caíram no abisco E o homem foi liberto Você pode dar glória Pela libertação Desse homem Preste atenção Eu disse que o diabo Ele veio pra roubar Matar e destruir Primeira coisa que ele desfez Foi a comunhão De Deus com o homem Ele separou O homem de Deus Agora escute bem Veja o que a Bíblia diz Quando esse homem foi liberto E foram até com Jesus E viram E viram O endemoniado O que tiver a legião Assentado Estava sentado aonde? Junto com Jesus Na mesa Junto com Jesus Assentado na mesa Filho de Deus Para isso se manifestou Para desfazer As obras do diabo Levante a tua mão pra cima Pra receber Pode ser uma profética Eu profetizo Que na tua família Se tem alguém Se tem alguém Processo Dominado Torrado Deus vai começar a entrar em ação E você vai ver o poder de Deus Se manifestando Em nome de Jesus Aleluia Quando que agora vivia no cemitério Estava sentado na mesa Estava sentado na mesa Junto com Jesus Oh Aleluia Oh Aleluia Mas é só Deus que faz É só Deus Para fazer essas coisas Segunda coisa Que o homem perdeu Lá no jardim Você se lembra O que eu falei aqui? O homem perdeu o domínio Perdeu a prosperidade Nota que esse homem aqui Já vivia pelado Segundo a Bíblia Nude e descalço Andando pelo caminho Tinha perdido tudo Nem roupa tinha mais Nem roupa tinha mais E momentaneamente Eu já vi Eu já fundei duas casas De recuperação Já fundei duas casas Uma lá em Vaiporã E uma em Toledo Já chegou o ponto De eu ir resgatar jovens Não é? Que eles já estavam Que nem um candarelo Tinha mais nada Era só desnova praticamente Já não tinha mais deles Já tinha dado os deles Para droga Já não tinha mais roupa Era só caveira Não é? Vivendo naquele shortinho Sem nada Sui Que aí dos traficantes Eles dizem Dá esse short aí Que é bom Tô aqui pra você Dá aquele mais Porreca possível E leva tudo E mãe Que essa é a obra do diabo Agora Jesus se manifestou Para desfazer as obras do diabo O que estava agora Nú Agora olha o que a Bíblia diz aqui Estava ele assentado Vestido Em perfeito Juízo Agora irmão Além de estar assentado com Jesus Como diz a juventude de hoje Como diz a juventude de hoje Estava com uma beca nova Uma roupa nova Eu imagino que Jesus falou No discípulo Ei, pega a melhor roupa Que vocês tiverem de disposição Dá pra ele Que eu quero ele sentar Do meu lado da mesa É roupa nova Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou restituindo o domínio Você não vai ser mais dominado Você vai dominar Glória a Deus Aleluia Aleluia Quer ver mais uma coisa Que Deus instaurou na vida desse homem Que isso aqui é lindo Olha mais uma coisa Aí aquele homem ficou tão grato Que ele queria seguir Jesus E assim Quem recebe o milagre de Jesus Quer seguir Jesus É automático Deixa eu seguir Jesus Não, Jesus é bom demais E ele queria seguir Jesus Aí Jesus olhou pra ele E disse assim Não, você não vai me seguir não Vai para a tua casa Escute Ele tinha então o que? Ele tinha o que? Casa Casa Não é que ele tinha casa Agora antes a casa dele era o cemitério Agora Jesus vai Vai para a tua? Casa Casa E para os? Deus Ele tinha o que? Família Ele tinha o que? Família Família A obra do diabo é desfazer as famílias A obra do diabo é separar as famílias A obra do diabo é fazer com que a família não se una Não tenha mais paz É acabar com os casamentos É acabar com a união familiar Essa é a obra do diabo Mas o filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo Aleluia Oh glória Jesus disse Agora você não vai me seguir Olha a sabedoria de Deus Você vai voltar para a sua família Aleluia Você vai voltar para a tua casa Aleluia Você vai voltar para o teu filho do meu lar Aleluia Você vai voltar para a sua família Aleluia Oh aleluia Estou sentindo E hoje Deus está gravando Uma opção de união familiar aqui Deus vai unir a tua família Aleluia O diabo veio para separar Mas Deus veio para unir Aleluia Aleluia Glória a Deus Não vai me seguir não Aleluia Você vai voltar para os teus Aleluia Quer ver mais uma coisa linda que Jesus fez Na vida desse homem O diabo tinha roubado a dignidade desse homem Todo mundo olhar para ele tinha medo dele O homem tinha Nem nome ele tinha mais O nome dele agora era Endemoniado de Gadara O diabo roubou o nome dele Roubou a dignidade dele Esse tem uma coisa Que a pessoa Que ou roubou o meu nome Que o diabo roubou o nome dele Isso agora o teu nome é meu Agora eu vou te dar uma pílice Você vai ser o endemoniado de Gadara Aí Jesus olha para ele Meu filho Agora eu estou te restituindo a dignidade Eu estou te dando de novo Você vai ser um homidinho Tua família ainda vai olhar para você E vai sentir prazer em você Tua família ainda vai olhar para você E vai dizer Meu Deus Esse aí é o meu marido Teus filhos ainda vai dizer Tá vendo isso aí Esse aí é o meu pai Tua mãe ainda vai dizer Tá vendo isso aí Esse aí é o meu filho Aleluia Glória Vai lá E a partir de hoje De endemoniado de Gadara Eu te faço pregador do evangelho De endemoniado de Gadara Eu te faço evangelista Oh glória Aleluia Oh meu Deus Quer ver?